E a palavra que está no meu coração para esse dia está em Romanos, capítulo de número 8, livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 18, Romanos capítulo 8, verso 18, que diz assim Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada Só esse versículo aqui o apóstolo Paulo já nos encoraja A permanecer Sabe aquele dia que você levanta, que você acorda, que você fala assim, não estou bem Eu estou com muita luta, estou com muita dificuldade, estou com muita aflição Aquele dia que você levanta, que tem um dia que a gente se levanta e te fala, caramba, hoje está difícil Hoje é um dia de dor, hoje é um dia de luto, de aflição Aí você pega a Bíblia e você lê isso Ou você ouve isso Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada Isso aqui é Paulo dizendo Que a glória que nós vamos experimentar é muito superior às dores que nós passamos nessa terra Isso aqui é Paulo dizendo que o resultado vai ser maior do que o processo Talvez você levantou esse dia com dificuldade Ou quem sabe a poucos segundos você recebeu uma notícia de sofrimento Uma notícia de desgraça, uma tragédia De repente o teu dia não começou muito legal Só que Deus está dizendo para você As aflições que você passa agora Não vão se comparar com a glória que há de ser revelada Tudo que você vive agora, as dores, as perseguições, as lutas, as crises, as aflições, as dificuldades Não vão se comparar com a glória que há de ser revelada Sabe? Não fique maximizando as suas dores Não fique aumentando os seus problemas Dizendo só eu sofro, só eu sinto, só eu passo Está difícil, ninguém me ajuda Não, não fique aumentando as suas dores Em vez de você ficar aumentando os seus problemas E dar ibope para o sofrimento Olha para a glória Olha para o resultado Olha para o que essa palavra está dizendo Que a glória dele não vai se comparar As aflições que você viveu nessa vida Eu não sei quais aflições que você tem vivido De repente você perdeu um casamento De repente você perdeu um filho Perdeu uma esposa, um esposo De repente você foi mandado embora De repente você recebeu uma notícia de doença O médico disse que você tem poucos dias de vida De repente você recebeu uma palavra dizendo Olha, você está com câncer De repente você recebeu uma notícia que tirou teu chão Você está desesperado nesse momento Você para para ver esse vídeo Ouve um garoto pregar E de repente esse menino começa a falar para você E dizer que as aflições que você está vivendo agora Não vão se comparar Com as coisas que serão reveladas Com a glória que vai ser revelada Paulo está mostrando para nós Que nós devemos depositar a nossa confiança E a nossa expectativa no céu Entende? Se a tua expectativa estiver no céu Você não se frustra A maioria das vezes que nós se frustramos É porque nós colocamos expectativa em pessoas Ou em coisas na terra Experimenta colocar a sua expectativa no céu Experimenta colocar a sua fé no céu Experimenta confiar no Deus do céu Você vai perceber que nada vai tirar você do propósito Por quê? Porque as aflições dessa vida Não vão se comparar Com a glória que há de ser revelada Isso aqui é Paulo dizendo Olha para o resultado Olha que o final vai valer a pena Olha que no final vai valer a pena Que o término vai ser melhor do que o início Porque talvez você está ouvindo essa palavra E está dizendo Será que eu nasci só para sofrer? Só para passar por crises? Só para passar por aflições? Será que eu nasci só para passar por dificuldades? Será que Deus me fez para isso? Só para passar por problemas? Só para passar por lutas? Quando na verdade Tudo que você está passando Não vai se comparar Com as glórias que serão reveladas Se tem uma coisa que você tem que olhar É para o final E no final as coisas vão florescer Quando eu permaneço fiel com Cristo O que Deus tem para te dar E o que Deus tem para fazer após É muito maior Do que o sofrimento que você passa hoje Eu estou dizendo que A glória de Deus A glória de Deus é tão grande Que esse sofrimento não chega aos pés dele Eu estou dizendo que Aquilo que você passa agora Nesse momento Nem se compara Com a glória que será revelada Deus tem muito mais para nós Deus tem eternidade para você Aqui a gente vai viver o que? 50, 60, 70, 80, 90 Alguns têm o privilégio de chegarem a 100 110 A vida passa tão rápido A questão É não colocar os olhos literalmente só nessa vida Mas colocar os olhos no Senhor Coloca os olhos no Senhor Coloca os olhos em Deus Se apresenta para Deus Porque você vai entender Que aquilo que Ele tem preparado para você É muito maior que as dores que você está passando agora O que Deus tem contigo É infinitamente maior Do que as aflições que você está vivendo A glória que há de ser revelada É maior do que a dor É maior do que a perda É maior do que os problemas É maior do que a crise É maior do que as dificuldades É maior do que os problemas que você está passando agora O que está para ser revelado Isso aqui é que Paulo está dizendo assim Olha para o resultado Já parou para perceber que toda vez que você Coloca energia nos seus problemas Você se sente desgastado Toda vez que você fica colocando energia Em coisa que não vale a pena Você se frustra Você se fere Se machuca Se arrebenta Toda vez que você coloca energia Nessas dificuldades Nesses problemas que você está passando Você só se sente fraco Sabe? Porque você tem que concentrar a tua vida Em coisas que realmente valem a pena E o que vale a pena? Olha para Jesus Olha para a glória que vai ser revelada Que não vai se comparar Com as crises que nós passamos aqui Sabe? Na eternidade não haverá doença Não haverá problema Não haverá enfermidade Não, 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 não Não há de comparar O que Deus tem preparado para nós É infinitamente mais É infinitamente superior Às vezes você está cansado Porque você passa a maior parte do teu tempo Olhando para as coisas que só te enfraquecem Você fica o tempo todo Se fica o tempo todo dedicando tempo Para coisas que só te destroem Eu te pergunto Se isso só machuca E fere o teu coração Por que você insiste Em ficar Entregando o teu tempo Investindo a tua vida O seu psicológico Em coisas que não alimentam Você em nada Que só te desgasta Só te cansa Só te destrói Olha para a glória Olha para aquilo que Deus vai fazer Porque não se compara É muito maior É muito melhor Do que a vida que você está passando agora Talvez você que passou por perdas Perdeu pai Perdeu mãe Perdeu filho E é doloroso passar por tudo isso Mas o que Deus tem para mostrar para você O que Deus tem para você viver depois É infinitamente maior Do que todas as perdas que você sofreu Porque está escrito na Bíblia Que as aflições Dessa terra Não se comparam Com a glória Que há De ser Revelada É muito maior O que Deus tem preparado para você Portanto confia em Deus E coloque a tua expectativa toda No Senhor Você recebe essa palavra? Deus está falando contigo De verdade Então coloca aqui nos comentários Escreve aí Eu creio que a glória é maior Eu creio que aquilo que Deus tem para a minha vida é maior Eu creio que a glória é maior do que as minhas lutas Eu creio que o resultado vai ser maior que o processo Eu vou continuar olhando para Jesus Eu não sei Escreve alguma coisa que você entenda essa palavra Para consolidar cada mensagem que você ouviu nessa manhã Eu vou continuar olhando para Jesus Eu vou continuar olhando para Jesus